O seu terceiro lugar em 2002 foi uma prova também que teve uma polêmica, não sei se você se recorda dos detalhes, por causa do Pou 3. Quem ganhou aquela prova? Pou 3, Coelhinho? Completamente in-off, mas on total, né? Total, então. Mas quem ganhou aquela corrida? Agora, posso falar assim, o Morris Nunn, que era o dono da minha equipe, tinha trabalhado na ganasse muitos anos, como engenheiro. Aquela corrida, agora você vai falar, lá vem o babaca, mas era pra eu ter vencido. A verdade é essa, vou te explicar porquê. Eu saí do box, que eu vinha recuperando, meu carro era mais rápido disparado, o Elinho não tinha combustível, o Elinho não chegava. Eu já tinha passado o Pou 3, eu tava em segundo, ele falou, ó, o Elinho não chega. A questão é, eu passei o Pou 3 e comecei a abrir. Aí, o Dario Franchitti sai do box pra atrapalhar o Elinho. Olha só, foi só pegar nas imagens. Sim, sim, tava vendo. Ué, só que daí o que acontece, o Elinho, aí foi um, o Elinho chegou no vácuo do, como ele sabia que ele não chegaria no final, o Elinho o que que fez? Ele quis aproveitar o vácuo do Pou 3, do Franchitti, pra economizar como um filho. Ele falou, vou ficar quieto aqui. Então ele ficava tirando o pé no final. Aí, o que acontece, só que o Franchitti queria ajudar o Pou 3, então ele tirou mais o pé, o Elinho tirou muito o pé. Pra juntar todo mundo. Aí nisso eu colei, meio assim, eu cheguei na 3 de uma vez, numa velocidade que eu não tava, porque eu tava vendo os dois lá pra frente. Falei, ah, vou demorar ainda pra chegar, mas como um tirou o pé e o outro chegou no pé, eu cheguei e escorreguei no vácuo do Elinho. Formou aquele chain reaction. É, eu saí de frente quase, fui lá pra fora, o Pou 3 me passou, e daí depois deu amarela lá pra frente. Quer dizer, no final foi muito, tanto que eu lembro do Morris indo falar com o Franchitti, depois o Franchitti falou comigo tudo. Mas foi uma injustiça, aí tanto que depois do 3 ficou essa briga, eu falei, porra, não merece ganhar pela atitude deles, entendeu? Porque eles jogaram muito sujo, mereceu ganhar o Elinho que ganhou mesmo. Pra variar com o Elinho com a estrela, que é só ele que tem. Então, assim, depois que tudo aconteceu e eu perdi mesmo, eu falei, não, de jeito nenhum, é o Elinho. Porque eles foram muito sujos, na verdade, eles jogaram pesado. É, pra contextualizar pra quem não lembra dessa história, aconteceu uma bandeira amarela na penúltima volta da prova ali, entre dois carros que bateram, e no momento em que o Pou 3 estava passando o Elinho. E a dúvida era em que momento de cronometragem, onde que foi que deu a bandeira amarela. O Paul Tracy disse que era ele, a equipe diz, inclusive, gastaram 100 mil dólares com advogados, não sei o quê, não sei o que lá. Não deu em nada, e o Elinho realmente estava, tanto que na volta de bandeira amarela, o Elinho estava... Se bobear, não chegava ali. Não chegava ali, é nem com a bandeira amarela. É nem com a bandeira amarela. Foi tirando o pé pra cruzar a minha chegada. Porque eu lembro que o motor, o motor nosso era o mesmo. Então eu lembro que até o Marcello trabalhava comigo, ele foi na boxe do que era o Laerte. Lembra, lembra do Laerte, né? E daí depois, então tinha comunicação de Toyota, e eles falaram, ó, o Elinho não chega, o Elinho não tem, de bandeira verde não tem combustível pra chegar. Então a gente já estava sabendo que estava, né? Então, aí foi esse. Vocês curtem uma Indy 500 polêmica, né? O Christian também foi assim. Aquele ano que foi o seu segundo? 95. Nossa, eu lembro, aqueles carros legais que ela é. A pista era aberta ainda? Tinha a entrada do boxe? Já tinha refeito a... Não, já tinha a zebrinha de baixo. Já tinha a zebrinha de baixo. Já tinha a zebrinha. Não era aquela que era... Aquela era muito louca, né? Aquela era muito louca, é. Não, que você descia pra baixo do apron. Então a hora que você saía do boxe, você entrava lá na pista de rolamento, de rolagem. Lá eu vi, achava muito louco. Então, é. Não, não, não. Eu acho que o meu foi o primeiro ou o segundo ano que fizeram... Que fizeram aquela zebrinha. Encurtou, não. Encurtou não, alongou. Alongou a pista. Mas ela ficou estreitinha, né? Isso, mas mudou o ângulo das curvas. Ficou quase quatro curvas de... Não é 90 graus, mas quase quatro curvas de 90 graus. E antes não era, né? Que você vinha lá de cima, lá do muro, daí você descia pra baixo, daí soltava o carro de novo. Você pegava a entrada e saída de boxe, né? Assim, você entrava pra baixo. Isso, exatamente. É, a confusão do Emerson com o Al-Anser foi ali. Foi isso. Foi isso. Foi em 89. E antes foi a famosa prova que o Danny Sullivan venceu a prova. Ele rodou saindo da 1. A hora que ele soltou o carro, o carro dele devia estar um pouco neutro, rodou, deu um 360, não bateu em nada, reduziu, mandou ver de novo. Eu acho que deve ter parado no boxe. Deve ter dado... Ah, não. Deram bandeira amarela, parou no boxe, trocou de pneu, veio lá de trás de novo e ganhou a corrida. E o seu ano, quem ganhou? Foi eu? Ganhou o Jacques. Foi o Jacques, eu e o Bobby Rahal fungando no meu cangote. Legal pra caramba. Que o Scott Goodyear era o líder da prova, né? O Scott Goodyear era o líder da prova, ele claramente passou o Pescar meio que antes da 4. Mas muito antes. Muito, muito antes. Acelerou antes. Acelerou antes. Não podia. Eu não sei se ele também não foi instruído pela equipe, né? Porque sempre tem equipe te lembrando das coisas que pode fazer, que não pode fazer. Tanto que na hora que ele passou pelo Pescar, eu vi ele fazendo aquilo lá, estava o Scott, o Jacques e eu. Eu falei, mas eu acho que ele não pode fazer isso. E eu meio que fiquei na dúvida. Eu relarguei muito mais embalado que o Jacques, mas eu lembro que eu saí da 4, eu tirei o pé. Porque eu fiquei com medo de passar o Jacques antes do start-finish. E daí quando eu tirei o pé, aquela foi a chance que eu poderia ter passado ele, que eu acabei optando. Porque eu sabia que eu ia tomar, ou eu imaginava que eu ia tomar um pênalti. E enfim, foi do jeito que foi. E o Vemeneve quase passou também. O Vemeneve também tirou o pé, freou. A última relargada foi meio, ela foi super confusa pra todo mundo. Ela não foi assim tão clara assim, mas o Scott Goodyear foi muito claro. Ele passou, acho que entrando na 4, passou, abriu e foi embora, não quis nem saber. Aí toma bandeira preta, tudo mais.